a rádio web região oeste de santa maria está na teneve a rádio web traz informações do tempo aí pessoal a previsão do tempo para essa semana pessoal vai ser quente muito quente mas tem possibilidade de uma formação de um ciclone aí lá para quinta sexta-feira vem muita chuva aí e algumas regiões do rio grande do sul a possibilidade de chover até 40 milímetros de água gente então se você prepara aí próximos dias mais precisamente ali para entre quinta e sexta-feira a possibilidade de uma formação de um ciclone ciclone que pode vir com pacote completo entre chuva vento e de granizo devido a esse calor que tá insuportável em quase todas as regiões do rio grande do sul a possível possibilidade de um ciclone gente então a rádio web trazendo informações para vocês do tempo a qualquer hora em qualquer lugar